Você aí que contrata pedreiro, profissionais, autônomos, muito cuidado. Dona de imóvel vai ter que pagar uma pensão vitalícia com pedreiro que caiu do telhado. Isso no Rio Grande do Sul. Justiça do Trabalho, em segundo grau, o tribunal que decidiu. O indivíduo pedreiro, trabalhador, é autônomo, mas a dona do imóvel teria concorrido para o acidente, já que ele não utilizou equipamentos de proteção e ela permitiu. Então, quando você permite, você é. E aí tem aquele problema, mas ela não tinha vínculo. No primeiro grau, o juiz entendeu que não tinha vínculo, que não cabia indenização. No segundo grau, no tribunal, no Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho decidiu que sim, que apesar de não ter vínculo, cabia indenização. Então, tome cuidado. Contratação de autônomos sempre pode gerar indenização, sim. No caso de morte, no caso de acidente, no caso da pessoa ficar inválida, pode acontecer, sim. É um caso real que aconteceu no Rio Grande do Sul.